Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Abre o menu de interação, back ou select, espera ela parar e aperta o A ou X, parou, pronto, comete suicídio, normalmente você nasce lá na praia, mas às vezes você nasce também ali perto do parque mesmo, ó, nasci na praia, agora, vamos lá, voltar agora pra entrar lá no, entrar e fazer o resto do vídeo. Pronto galera, cheguei aqui, galera eu lembrei agora que eu sou muito noob meu, tinha aparecido uma montanha-russa ali e eu me enrolei tudo, ah, isso aqui é uma montanha-russa, aquilo ali é roda gigante, tá, então, beleza, depois que fizer isso aqui vocês entram aqui na montanha-russa e dei uma volta completa aqui no parque, tá, é, só falando de novo, Vai dar uma bugada aqui, vai parecer que você tá na roda gigante, primeiro você faz na roda gigante, depois, quando entrar na roda gigante lá, vê que o carrinho vai parar, você comete suicídio, aí depois que nascer, vem aqui pra montanha-russa, deixa dar uma volta completa e depois troca de câmera, tá, então, vamos lá, vamos esperar que dá a volta. Pronto galera, parou aqui, agora é só trocar de câmera, que automaticamente já vou estar em primeira pessoa, tá, É um glitchzinho bem bacana Porém, é bem difícil andar desse jeito aqui Porém, vocês só vão conseguir atirar Se entrar um carro ou algum veículo Eu tô com o helicóptero ali perto Peraí que é muito brabo andar desse jeito aqui Vai, mano, anda Aí, andou Agora eu tenho que ver onde tá o helicóptero Vamos lá, vamos lá no helicóptero aqui Tem que ser rápido antes que a roda gigante para ali Porque se ela parar, aí o helicóptero tá aqui Vamos entrar aqui nele pra ver como é que é a primeira pessoa Olha só, que maneiro Não, não tem aqueles gráficos de PS4, mas Dá pra quebrar um galho, né Se você também sai muito longe daqui, vai divulgar, tá Olha só como é que é maneiro Primeira pessoa Já já vai divulgar Mas dá pra... Dá pra se divertir bastante com esse glitch aqui, galera Nossa, mas é bem complicado de dirigir isso aqui Então, galera, era só isso que eu queria mostrar pra vocês Acho que já vai divulgar isso aqui Já tô saindo... Já tô saindo do parque aqui Se vocês gostariam do vídeo aí, deixa o like de vocês Se inscrevam no canal se você não é inscrito Curte lá a nossa página no Facebook Pra sempre tá acompanhando as novidades do canal, tá, galera? Desculpa a voz que eu tô bem refirado mesmo, tá? Então, vou ficando por aqui E valeu Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Legenda Adriana Zanotto